Gente, gente, vocês não sabem da novidade que eu ouvia? Que novidade? Eu acho que eu acredito que eu ouvi dizer... A Carla Antônia se mudou! Se mudou pra onde? Peraí, você quer dizer que a Carla Antônia, a valentona da rua, ela se mudou? É, ela era dona do parquinho, agora não tem mais dona, nós vamos poder brincar tranquilamente e você jogar sua bola. Ai, que bom! Que maravilha, agora nós somos o rei do parque daqui. Isso é muito bom, gente, eu nunca mais quero ver a cara dela. Nem eu, agora a gente não precisa seguir as regras dela. Agora a gente pode ficar à vontade entrando na piscina, brincando no parque até anoitecer. Nunca mais vamos apanhar, perder nossos brinquedos. Ter que dar nosso sanduíche. É, eu fico com muita fome porque eu tô até pequeno de tanto que ela come meu sanduíche. É verdade. Mas, Lili, você não disse que ela se mudou? Por que ela tá vindo ali? Você falou. Ué, mas eu ouvi seriamente que ela não era mais a dona da praça, que ela tinha se mudado. Mas ela tá ali? A sua fofoca tá errada, ela tá bem aqui na nossa frente. Ai, não, ela vai brigar com a gente. Eu não trouxe nada pra dar pra ela. Nem eu. Nem eu, a Carla Antônia, a Valentona vai acabar com a gente. Ah, não. Acho que a gente tem que correr e agora? A Vinhela, a Vinhela. Ei, pirralhos. O que vocês estão fazendo aqui, hein? Vocês voltaram pra minha praça? De novo? Já é quinta vez nessa semana, hein? Oi, Carla Antônia. Vocês vão ter que ter uma lição, um castigo. Tão me ouvindo? Não, não. Bom, mas eu vou pensar no caso de vocês, se vocês me derem algum sanduíche, dinheiro de merenda, ou bastante dinheiro, entendeu? Eu só trouxe a bola. Ou se vocês também me derem algum brinquedo, porque aqui só são permitidos jogar bola, brincar na piscina, fazer todas essas coisas, se vocês me derem algo em troca. Tão me entendendo? Sim. Hum, então tá bom. Carla Antônia, mas eu só tô com essa bola agora, você já tomou todas as bolas. Vai você primeiro, Luca, vai você primeiro. É, olha, eu quero que cada um venha aqui me dar alguma coisa, tá me entendendo? Sim. Se não, olha, vou bater em vocês. Vem na bundinha. Vai você primeiro, Luca. Você deu tchau, tchau, bem na bundinha. É, vou dar tchau, tchau, bem na bundinha. Vem cá, então, Luca, vem agora. Ai, mas não me bate, promete. Não, eu não prometo. Talvez eu bata em você assim, tá bom? Vem. Vem da sua bola pra ela. Ela vai ficar com você. Você tem que me dar alguma coisa, tá me entendendo? Vem, Luca, agora. Sim. O Carla Antônia, eu posso te chamar de Carlinha? Não, não pode me chamar de Carlinha. É Carla Antônia. Carlotona. A Fortuna Valentona. Hum, assim tá mais ou menos, tá me ouvindo? Mas agora para de papo furado. Me dá alguma coisa aí, agora. É, sabe o que que aconteceu? Eu tava até com a minha bola aqui. Eu fui, joguei longe a bola. Ela foi lá pra perto do parquinho e foi embora. Então quer dizer que você não tem nada pra me dar? No momento não. Ai, meu Deus. Cadê a próxima, hein? Eu quero alguma coisa hoje. Se não, já era pra todos vocês, hein? É a vida, Paty. Então vem, Paty. Paty, vem agora. Agora mesmo, mãe. É, agora. Vem, Paty. Oi. Então, me dá alguma coisa aí. Você pode até me dar essa bolsinha de urso. Não, mas essa bolsinha de urso foi da minha vovó. Eu não posso dar. Claro que pode. Se você não tiver mais nada aí, então eu vou ter que pegar de você. Não, eu não tenho nada. Olha, então me dá isso. Não, me solta. Me dá agora, senão... Me solta. Então, quer saber? Não, me solta. Eu vou soltar você aqui na piscina. Não, por favor, não. Me arruma junto a casa. Bem feito. Ai, não. Ah, é? Bem feito. Você não quis me dar a minha bolsinha de ursinho, né? Olha, agora... Ai, meu Deus. Minha vez. Lili, não vai lá, não. Eu acho que vai dar certo. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O quê? Então, eu vou embora daqui e nunca mais voltar. Estão me ouvindo? Como é? Sério? É. Eu vou me mudar. Eu vou mudar de casa. Eu vou pra outro bairro. Não vou voltar nunca mais pra essa pracinha. Sério? Ai, que pena. Então, vocês deram muita sorte de ficar com essa pracinha só pra vocês. Mas um dia eu vou voltar e vou voltar a ser a dona desse parque, tá bom? Tá bom. É bom. A gente vai ficar com saudade. Sim. Olha, olha. Boa mudança. A gente vai até sentir sua falta. Boa viagem. Vai pra bem longe daqui, tá? Né, gente? A gente vai sentir tanta falta dela. Muita falta. Sim. Ai, eu não vou sentir falta nenhuma de vocês. Gente, quem vai sentir falta da Carla Antônia aqui? Ai, eu levanto o dedo até o risco no olho. É, pode ir, Carla Antônia. A gente guarda sua vaga aqui na praça. É, a gente vai contar sua história pra todo mundo. Acho bom porque eu sou a dona daqui aí, tá bom? Tchau. Tchau, Valentona. Tchau. Tchauzinho, Carla Antônia. Olha, eu só vou embora quando eu quiser, tá bom? Tá bom, tá bom. Volta nunca mais. Eu vou embora agora porque eu quero. Tchau. Tchau. E não volte nunca. Nunca mais. Eu quero ver sua vaga agora. Meu filho agora, gente, é o rei da praça. Uhul. Uau. Eu tô tão feliz. O sorvete é por minha conta hoje, hein? É de graça pra vocês, hein? Eu quero mais dois sorvetes. Fica à vontade. Agora é comemoração porque a praça é toda nossa. A gente tá livre. A Carla Antônia, nem acredito. A Carla Antônia, aquela valentona. Ainda bem que ela foi embora. A praça é livre pra todo mundo brincar. Agora sim, né? Agora a gente tem que pagar. É verdade. E? Um caminhão de mudanças. Ai, será que é criança, gente? Ih, a gente vai ter vizinho novo. Eba, tomara que tenha criança da nossa idade. Tomara que seja pro nosso grupo. E se forem várias crianças? Vai ser muito divertido. E se forem os amigos meninos? Eu vou ficar muito feliz de jogar futebol com eles. Não, a gente quer menina. Menina, menina. Tipo, um menino, mas menina, então. Tá. Vamos ver. Fica de olho. Fica de olho. Olha lá quem é. Hã? Quem é aqui? Hã? Peraí. Eu acho que eu conheço ela. E aí, pirraios? Tudo bom? Nos encontramos novamente, não é mesmo? Ai, nossa, quanto tempo. Deveiam ter sentido muitas saudades. Mas agora não precisam mais sentir saudades. Porque eu agora vou morar aqui. Minha mãe comprou aquela casa ali da frente e olha. E eu tô indo lá me mudar. Ah, não acredito. Carla Antônia. Mas você vai ficar aqui? Ah, Carla Antônia. Você se mudou pra nossa rua. De frente pra nossa casa. É, exatamente. Mas agora não é mais a vossa rua. Agora é a minha rua. Eu sou a dona desse lugar. Tá me entendendo? Ah. Vocês todos estão me entendendo? Mas você acabou de chegar e já quer mandar. Porque eu sou a mais forte daqui, como é óbvio. Olha os meus músculos, como eu sou forte. A pracinha pode ser de vocês, tá bom? Ah, não. Ah, não acredito. Ela vai ser a dona da rua. Você pode continuar sendo a dona da praça, mas a dona da rua deixa com todo mundo brincar. Claro que não. Não fica. Ah, não. E agora? O que que a gente vai fazer? É um feijadelo. Com certeza ela vai vir cheia de regras e normas. E vai ficar mandando da gente. Que falta de sorte que a gente teve. É o seguinte, Carla Antônia. Pode ir pra sua casa, tá bom? Que a gente vai ficar aqui. A gente é o rei da rua. Não, vocês não são cheios da rua, tá bom? Agora eu vou guardar as minhas coisas e já volto com algumas regras. Tá bom. Tchau, pirra. Será que ela acreditou que a gente é o rei da rua? Claro que não. Ah. Mãe, mãe, vou andar de bike. De bike. Eu ia andar de bike, mãe. Mas o que que é isso? Minha casa tá toda fechada. O que que é isso? E aí, pirra, tudo bem? Tá indo pra algum lugar, é? Eu queria andar de bicicleta. Minha mãe até deixou. E por que tá tudo fechado aqui? Porque agora é eu que sou a dona da rua, lembra? Dona do bairro inteiro. Mas por que? Quem falou isso com você, que você é a dona? Eu mesmo, tá bom? Eu posso pelo menos sair daqui? O que que você quer de regra? Qual são as regras? Eu vou te dar aqui um papel escrito com todas as regras que você tem que assinar. Olha, pra você sair dessa barreira aqui, você tem que me dar alguma coisa em troca. Você tem que me dar dinheiro, comida ou brinquedo. Você quer esse cone laranja? Não, porque ele já é meu. Mas, mas... Toma, olha, assina aí pra... Mas se eu não quiser assinar... Aí você vai apanhar muito, hein, garoto? Você vai me dar tchau-tchau? É, muito tchau-tchau. Na cara e na fuça. Na cara e na fuça? É, assina aí agora, senão eu te bato. Pronto, assinei. Muito bem. Calma, nada de violências, por favor. Se é que você não me deu nada em troca, você vai ficar aí preso. Não pode sair dessa casa, tá me entendendo? Então eu vou entrar, tá? Olha, vou até colocar mais um cone aqui. Eu posso andar de bicicleta mais tarde? Não. Mamãe! Agora... Ah, tem aqui aquela pessoa, né? Por que você bloqueou tudo? Ah, Paty, agora você já sabe o que fui eu que bloqueei, né? É, eu vi você conversando com o Luca. Eu sou a dona desse bairro, tá me entendendo? Mas, mas a gente quer sair de casa. Não, vocês querem, mas eu não permito. Então como que faz pra sair? Vocês estão falando. Olha, vocês têm que me dar algo em troca. Assina aí. Tá bom, tô assinando. Olha, então, você tem que me dar dinheiro, ou um sanduíche em troca, ou algum brinquedo também, tá me entendendo? Eu tenho sanduíche aqui, toma. Ah, é? É. Então tá bom, deixa eu assinar aqui também. Pronto, já te dei o papelzinho com todas as regras, né? Sim, sim, tá tudo assinado. Toma o sanduíche e eu posso sair daqui. Olha, tá com mortadela, não tá? Claro que tá. Hum, tá muito bom. Então você tá liberada. Pode ir, tá bom? Tá bom. E depois tem que pagar de novo? Não. Ah, que bom. Só se você quiser sair de novo. Ai, nossa, eu não acredito. Essa valentona veio pra cá. Isso parece um pesadelo. Meu Deus. Mas alguma coisa tem que ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui no Google a história dessa rua. Não é possível. Deve ter alguma valentona antiga dona dessa rua, desse bairro. Alguma coisa assim daquela praça. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Ai, meu Deus. Eu tenho que encontrar alguma solução. Ela era dona da praça e agora é a dona de toda a rua. Eu não pude nem ir jogar bola e nem andar de bicicleta. Meu Deus, que chato. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu tô vendo alguma coisa aqui bem legal. Luca, Luca, cheguei. Oi, Paty. Eu paguei e consegui sair de casa. Oi, eu não tinha dinheiro, não tinha bola, não tinha lanche, não tinha nada. Mamãe não me deu. Era só pegar algum discote e dar pra ela. Agora a gente tem que ficar pagando o tempo todo. Isso é muito chato. É, mas como é que você conseguiu sair? Eu dei um sanduíche pra ela. Tinha mortadela? Claro que tinha. O favorito dela. É, aquela Carla Antônia, ela é uma valentona muito chata, né? Sim, a gente tem que dar um jeito de se livrar dela. É mesmo, mas eu tava pesquisando algumas coisas aqui. Depois eu te falo, tá? Tá bom, a gente tem que ver como que a Lili tá, né? Será que ela tá presa também? Não sei. Ué, o que que é isso aqui na porta da minha casa, Carla Antônia? Olha, você sabe muito bem que eu sou dona desse bairro agora, né? Dessa rua inteira. Eu não sabia não, você acabou de se mudar. E daí? Mas eu sou mais forte daqui, sou muito mais forte que você, do que sua mãe ou do que seu pai, tá bom? Que isso? O que que você quer? Olha, você só pode sair daqui se você me der alguma coisa em troca, tá me entendendo? Dinheiro, comida ou algum brinquedo. Você pode pegar a minha bicicletinha na garagem. Hum, bicicletinha na garagem? É, ela tem até rodinha. Ah, então eu vou pensar no teu caso, tá? Ah, você é muito malvada, Carla Antônia. Não fala isso, senão você não vai ser liberada, tá me ouvindo? Aham, ouvir. Gente, gente, a gente tem que dar um jeito nessa fortuna. Sim, tem que se livrar dela. E se nós três pegássemos ela e fizéssemos uma armadilha? Como assim? Sim. A gente já tentou, ela bate nós três juntos. É verdade. Então dá outra ideia melhor, né? Ela é muito mais forte que a gente, mas eu estive pesquisando umas coisas aqui. Como assim? No Google, vocês sabem o que é Google? Claro. Você sabe o que é Google? Então, aí reza a lenda que eu fui e fiz contato com uma pessoa chamada Gigantona Blackpink. Aham? Sim, Gigantona Blackpink. Quem é essa pessoa? É uma fortuna que já foi a dona da rua antigamente. Ela é muito fortuna gigante. Ela já foi dona dessa rua? Ela deve ser mais forte ou igual a Carla Antônia. Você passa mensagem pra ela se ela pode ajudar. Já passei. Ela jurou que ia vir aqui dar um jeito nisso. Deixa eu passar outra mensagem aqui. É certo? Tá confirmado? Lá, 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 tô andando na minha bicicleta. Lá, 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 na minha linda bicicleta. Oh. Ei, o que vocês estão fazendo aí, hein? Tão rindo do quê? Qual é a graça que eu não tô vendo, hein? Olha, vocês vão ter que me dar algum dinheiro se continuarem rindo da dona da rua. Tão me entendendo? Ah, fi. Ai, relaxa. Você tá vendo, Carla Antônia? Eu passei da barreira e nem te dei nada. É mole. Mas você é a dona desse pedaço da rua. O que é que eu estou fazendo? Você acha? Você acha que você vai continuar sendo a dona pra sempre, né? Você acredita mesmo nisso? Olha a cara dela. E eu sempre serei a dona dessa rua. Tão me entendendo, seus moleques? Vai aparecer. Antes de você já tinha a outra principal. Observa bem o que vai acontecer. Presta atenção. Observe e curta a paisagem. Hã? Mas, mas, mas agora que a outra já foi embora, então eu sou a nova dona daqui. Tão me entendendo? Ela foi embora, mas ela pode voltar, como agora. Olha ela aí, olha. Hã? Ei, quem é você? Eu que pergunto. Quem é você, pirralha? Hã? Pirralha? Essa coisinha minúscula que tá querendo tomar a minha rua. A tua rua? Exatamente. Olha bem pra mim, pirralha. Olha, deve haver um mal entendido aqui, entendeu? Porque você é muito grande e tal, mas eu também sou muito forte e grande, entendeu? Você é um espirro perto de mim. Eu sou gigantona, Black Bean. Espirro? Você já ouviu falar de mim? Se não, é só pesquisar no Google. Essa rua é minha, pirralha. Ah, é? Você tá perturbando as crianças da rua? Não, eu não, né, criança. Eles são meus melhores amigos, caso você não fale. Não somos amigos, cara. Ela sempre bate na gente, pede um sanduíche, dinheiro e tudo. E ela que trancou a gente aqui todo. É, ela tortura a gente o tempo todo. Calma, vocês que me mandaram a mensagem pedindo ajuda, eu vou resolver. Deixa comigo, criança. Ela me jogou na piscina. Luta, 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 luta. Ela vai ter o que merece. Fight, fight, fight. Agora eu quero ver, Carlota e Joaquina, agora eu quero ver, sua Carlota. Eu vou falar com ela. Uma vez dona da rua, sempre dona da rua. Então, mas eu sou uma vez dona da rua e sempre sei dona da rua. Claro que não, essas são minhas normas. Olha, calma aí, olha, nós temos até o mesmo short, o mesmo sapato. Pode guardar seu sanduíche, que eu não aceito o sanduíche. Nós temos o mesmo estilo, Black Bean. Black Bean? Você não pode maltratar as crianças. Eu sei até cantar. Eu sei até cantar. Você quer um sanduíche? Assina aí. Já estou assinando. Exatamente, esses são meus termos. Olha, você ia até cantar. Cantar. Pode parar, você não vai nem dançar, queridinha. Você perdeu a rua, entendeu? E as crianças vão me ligar e passar mensagem, sempre que precisarem de um apoio aqui. Porque a rua é minha. Mas por quê? Que eu também, eu sou quase a dona da rua também. Eu estou de olho em você, Carlota. Ah, filha, vocês me pagam, hein, crianças. Ah, 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 você perdeu. A Carlota estava sentindo medo, você viu isso? Vê, a gigantona botou ela no lugar dela. Ela não é mais a dona da rua. Verdade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo para os que participaram e para os que estão assistindo. Tchau, gente. Um beijo.